Ó, não pega, não pega, não pega, não, não, ó, olha aqui, não, a mamãe vai no banheiro, só pode pegar ali quando eu voltar, ok? Não pode, não pode, não pode, espera a mamãe voltar, espera, não pega, não pega que eu vou sair, não pega. Sobe lá na cadeira, sobe, vamos lá pegar, vem, sobe, sobe Mel, sobe, sobe Mel, vem cá, sobe Mel. Não, sobe aqui, Meg, vem cá, sobe aqui, sobe, sobe aqui, não pega, vem cá Meg, sobe aqui filha, não pega, vocês foram obedientes, hein? Agora a mamãe deixa eu pegar, tá bom? Pode pegar, aqui Mel, ó, pode pegar, Meg, aqui ó Mel.